Olá, eu sou uma pessoa com uma bata branca vestida. E como toda a gente sabe, tudo o que uma pessoa de bata branca diz é cientificamente comprovado. Estou aqui para lhe falar de uma pequena ajuda que os especialistas da Nada de Som prepararam para si. Ah, que jovem senhor também! Se apaguei a randega da novela. Já sabe, daqui a seis meses a pobre vai acabar com o recalhaço também. Olha, seis meses, isso querias tu? Seis meses antes, rápido. E porque é que tu querias que isto acabasse depressa? Para depois a ver as notícias? Eu estou cansado, até lá, jornais. É só desgraças, só desgraça, quero. Ah, não estou ouvindo, tens de falar mais alto. Não estás ouvindo, tens a televisão aos bens que é surto-lhe uma porta. Uma porca tem quem que está ali? Não é uma porca, é uma porta. Não é fácil admitir que a nossa audição é um problema. Mas pode deixar de ser com estes novíssimos aparelhos auditivos. E são tão fáceis de aplicar, que até o seu marido que nunca conseguiu desaportar-lhe o suteá à primeira vai pôr isto no instante. Opa! Um aparelho e outro aparelho. Espere. Ai, 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 ai que descanso. Eu não estou ouvindo a ponta de um curvo. Olha, parece que tenho um buzio na orelha. Parece que estou ouvindo o mar da praia dos menarugos. Xá, xá. Os nossos aparelhos anti-auditivos bloqueiam todo e qualquer tipo de som. Não vai ouvir absolutamente nada. Vamos comprovar? Dona Carlota, o seu filho mais novo é gay e anda a comer o homem do talho aqui da rua. Senhora Álvaro, o seu hálito é horrendo, horrível. Horrível, horrível. E meter-se com miúdas de 25 anos é deprimente. Parece dono de um clube da primeira liga portuguesa. Eu há bocadinho estava olhando para a senhora e pensando assim, para mim, não é? Que senhora tão linda para emparelhar com o meu filho mais novo? Parece-me que é tempo. E a altura indicada para dizer que este aparelho vos vai custar apenas 2 anos a vossa reforma, já com o IVA. Que tal? Olha que isto funciona, quer 2? Para 2? Não, peço 2 porque é para a gente os 2. Para 2. Com o aparelho, nada de som. A felicidade é garantida. Nunca mais ouça políticos a mentirem. Nunca mais ouça as reuniões de condomínio. Nem as pessoas que dizem a descavir. Adquira já o seu aparelho anti-auditivo danada de som e deixe de ouvir aquela pessoa com quem vive há 50 anos, mas que deixou de amar há 30. Encomendo já. Este aparelho mudou a minha vida. Agora vejo os programas de televisão como apetasse e não tenho que ouvir o tom de voz da Júlia Pinheiro. Muito obrigada. Pena, sem nada do novo orçamento, até me põe já não essas notícias. E tão bem assim. Obrigado, nada de som. Bem, Anja. É tempo de apreciar o mundo que o rodeia. É tempo de parar de escutar. Nada de som. Contacte-nos por telefone ou no nosso site. Nunca mais vou ouvir marialeal.pt